O projeto Acreditar, criado há mais de 25 anos para atender pessoas com deficiência intelectual e transtornos através da reorganização neurológica, corre risco de fechar as suas portas, o que tem preocupado a coordenação e famílias que são assistidas pelo projeto. Atualmente nós atendemos mais de 80 pessoas, porém, nossa receita não cobre nossas despesas por conta da dificuldade que nós temos por sermos uma associação beneficente. Por isso eu estou aqui para pedir colaboradores e parceiros para que a gente possa conseguir manter o dia a dia desses nossos alunos que estão aqui nos nossos atendimentos diários. Dona Andréia Vilar, mãe de uma das alunas assistida pelo projeto Acreditar, vem de Coracy trazer a sua filha para realizar as aulas e ressalta o valor e a diferença que o projeto proporcionou na vida de Laura. Andréia comenta ainda que não sabe como será caso o projeto Acreditar venha a acabar. Quando ela começou a fazer esse projeto, teve muita mudança na vida dela, muitos estímulos que eles fazem aqui. Então foi muito importante. E se vir fechar, vai ter muito transtorno para ela. Paula é uma das alunas atendidas pelo projeto Acreditar e que durante os anos e que participou das atividades ministradas, já se desenvolveu bastante. E comenta o quanto se sente feliz ali. Eu gosto muito da minha escola, dos meus amigos. Gosto de tudo. Né? Atividades com a professora Silvia, que eu gosto. Né? Faz atividades em circuito. E para o projeto Acreditar continuar transformando a vida de jovens e adultos, trazendo uma melhor qualidade de vida, a coordenadora do projeto faz um apelo. Eu estou vindo aqui para pedir para você ser o nosso sócio colaborador. E você pode entrar em contato com a gente através do número que vai aparecer aí para você. Ou então nas nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. Gostaríamos muito da presença de vocês. Quem quiser vir conhecer a gente, é só procurar a gente nas redes sociais, entrar em contato e vir conhecer o nosso projeto. Música 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 Música